Salve pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Tudo joia? Aqui professor D. Ribeiro, funcionário público e concurseiro igual a você. Novo concurso público no Rio de Janeiro. Saiu edital da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Genersa. 50 vagas imediatas mais a formação do cadastro de reservas. Níveis médio e superior em qualquer área. Grande chance para se tornar funcionário público estadual, dessa vez, no Rio de Janeiro. Vamos analisar as principais informações do edital. Cargos, salários, os benefícios. Vem comigo, solicito, por favor, se inscreva no canal. Vamos lá? Detalhes do edital. Concurso público edital 01 de 2022. Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro. Bora lá, então. Organizadora do concurso, a Fundação Getúlio Vargas FGV. Atenção agora para escolaridade, cargo, vagas, remuneração, taxa de inscrição. Vamos lá? Vamos chacoalhar o bambuzal. Solicito o vosso auxílio. Acompanhe comigo nos quadros, por gentileza. Cargos de nível superior para começar. É nível superior em qualquer área, gente. Basta ter o diploma de nível superior. A taxa de inscrição, R$ 130. Os cargos, analista técnico, são 10 vagas iniciais, mais a formação do cadastro de reservas. E tem também o segundo cargo aqui, especialista em regulação. São 30. 30 vagas iniciais, mais a formação do cadastro de reservas. Nível superior em qualquer área. Vamos lá? Cargos de nível médio agora. Taxa de inscrição, R$ 80. O cargo de assistente técnico de regulação. 10 vagas iniciais, mais a formação do cadastro de reservas. Repito, requer apenas e tão somente ensino médio completo, tá bom? Apenas ensino médio completo para o cargo de assistente técnico de regulação. Olha a estrutura remuneratória dos cargos agora. Assistente técnico de regulação, nível médio, R$ 2.160. Mas eu não sou de te deixar na mão. Você está sempre comigo por aqui. Já fiz a pesquisa de campo para você. E vou trazer os benefícios. Vamos lá? Analista técnico, R$ 4.536 é o vencimento base. E especialista em regulação, R$ 5.670 é o vencimento base. Que agora nós vamos acrescer aos benefícios. É um ótimo concurso. Benefícios, então. Olha lá. O auxílio alimentação de R$ 396. Na verdade, é o valor unitário de R$ 18, né? Então, R$ 18,00 por dia. Fiz uma média aqui de 22 dias trabalhado. Quase R$ 400,00 de vale alimentação. Tem o vale transporte, na forma da lei. E tem o auxílio saúde. Que varia de R$ 334,00 e R$ 781,00. Conforme a faixa etária do servidor. Tem ainda, olha só. O adicional de qualificação. Esse aqui é para os cargos de nível superior apenas, tá bom? Adicional de qualificação. É uma tabela, né? Uma tabela constante do Estatuto dos Servidores da Agência. Olha só. Então, se você começar lá no nível 1, tem o adicional. Se você tiver uma especialização, né? Você acresce o salário em R$ 283,50. E assim, conforme você for galgando os degraus da carreira. Olha aí os níveis, né? Que você for passando. A especialização pode chegar a valer R$ 543,00 a mais no vencimento. Assim, o mesmo caso aqui, para mestrado com outros valores, né? Tiver um mestrado, começa com R$ 567,00. Chega no topo da carreira com o adicional de qualificação de R$ 1.087,00 para mestrado. Tem doutorado também. Inicial de R$ 1.134,00 no início aqui da carreira. Podendo chegar a R$ 2.175,00. Se você tiver um diploma de doutorado. É o adicional de qualificação. Isso aqui para os cargos, então. Perdão. Para os cargos de nível superior, tá bom? Um ótimo concurso. Fiz a pesquisa de campo para você. Você acha que eu mereço um like seu? Por favor, solicito. Deixa o like. Deixa um gostei aí. Agradeço de coração, tá bom? Vamos lá. Muito estudo. Muito empenho. Você já está fazendo. Já vem estudando para os concursos, né? Já estamos falando de concurso aqui há tanto tempo. Aproveite mais essa. Desta vez, servidor público. Servidora pública estadual. Vamos lá. Não interessa a sua idade. Não interessa a sua profissão. Não interessa a sua inteligência. Você sempre pode ser melhor. Vai lá, vai lá. Não pare até se orgulhar de você, tá bom? Olha só, então. Cadastro, reserva e validade. Por que eu disse lá 10 vagas iniciais, né? Por exemplo. Porque tem o cadastro de reservas, né, gente? Cadastro de reservas. Eu sou funcionário público já há 23 anos. E na minha trajetória de concursos, aprovada em mais de 8 concursos com 3 nomeações e 2 posses, duas vezes dessas eu estive no cadastro de reservas. E duas vezes eu fui chamado. Considere a importância do cadastro de reservas, tá bom? Sabe por quê? O concurso, olha só, o item 17.10 do edital. O concurso tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Ou seja, o concurso pode ser válido por até 4 anos. Considere o cadastro de reservas, tá bom? Regime de trabalho é estatutário, sim. Estatutário. Servidor, servidora pública estadual no Rio de Janeiro. Inscrições. As inscrições para o concurso se encontrarão abertas no período de 24 de outubro a 9 de dezembro de 2022, apenas no site da organizadora, ou seja, via internet, tá bom? Vamos lá, continue estudando. Não há vitória sem batalha, você sabe disso. Data da prova, né? Olha só, a prova objetiva, né? Para os cargos de analista técnico e especialista em regulação, né? Cargos de nível superior, ocorrerá no dia 5 de março de 2023, perdão, de 2023, no período da manhã. Já a prova por cargo de nível médio assistente técnico de regulação, ocorrerá no mesmo dia, no período da tarde, tá bom? Então, atenção agora para a composição das provas. Olha só, as provas para todos os cargos de nível superior, tá bom? Língua portuguesa, 10. Raciocínio lógico, 10 questões. Noções de direito administrativo, 5. Direito constitucional, noções, né? 5 questões. Legislação específica, 5. Controle e ética na administração pública, 5 questões. Total de 40 questões de conhecimentos básicos. Aí tem o conhecimentos específicos, né? Olha só, especialista em regulação. Tem economia, engenharia de petróleo e gás, engenharia ambiental, engenharia sanitária, matemática financeira, controle e gestão, né? Agora, para o cargo de analista técnico, os conhecimentos específicos da prova. Administração pública e gestão pública, 20 questões. Contabilidade pública, 15 questões. Matemática financeira, 5 questões. Total de 40 questões. O cargo de nível médio agora, assistente técnico de regulação. Os conhecimentos básicos são o seguinte. Língua portuguesa, 10 questões. Raciocínio lógico-matemático, 10 questões. Tecnologia da informação, 10. Legislação específica, 5. Controle e ética na administração pública, 5 questões. No total de 40 questões do módulo de conhecimentos básicos do cargo de nível médio. Agora, os conhecimentos específicos para o cargo de nível médio. Noções de administração, 8. Noções de administração financeira e orçamentária, 8. Noções de contabilidade, 8. Noções básicas de direito, 6 questões. No total de 30 questões. No total geral de 70 questões para os cargos de nível, para o cargo de nível médio, tá bom? Um grande concurso, ótima oportunidade para se tornar, dessa vez, servidor estadual no Rio de Janeiro. E para te ajudar, para te auxiliar na preparação para a prova, apostilas para o concurso. Bom, o edital acabou de sair, né, gente? Ainda não tem a apostila específica da Agenersa Rio de Janeiro. Ainda não tá pronto. Mas já corri atrás para você. Saia na frente, se antecipe. Fui buscar essa apostila referência aqui para o nosso concurso da Agenersa Rio de Janeiro. Olha só. A mesma banca, a FGV, tá realizando o concurso da Secretaria da Fazenda em Minas Gerais. Essa apostila aqui, ela contém muito, muito do conteúdo programático do nosso concurso aqui da Agenersa Rio de Janeiro, né? É uma apostila referência para o módulo de conhecimentos básicos, tá bom? De todos os cargos. Dá uma olhada lá, eu deixei um link aí na descrição do vídeo. Clicando lá, você será direcionado para a página da apostila. Lá na página da apostila, você digita lá no campo de busca, ó, esse texto aqui. Apostila Cefaz Minas Gerais 2022. Esse texto aqui. Você vai cair nessa apostila aqui. Aí você poderá clicar aqui, ó. Sumário em algumas páginas. E aí você confronta, né, o sumário da apostila com o conteúdo programático aqui do edital da Agenersa Rio de Janeiro. E você poderá constatar que tem muito, muito, muito dos conhecimentos básicos nessa apostila aqui. Porque é a mesma banca, né, gente? Conteúdo programático bem similar, né? Bem igual até. Também tem essa apostila aqui, ó. Olha só. Essa aqui já é bem específica, né? 550 questões gabaritadas da Fundação Getúlio Vargas. Para você ir resolvendo questões e estudando e afundo através da resolução de questões. Bom, eu deixei um link aí na descrição do vídeo. Clicando lá, você será direcionado para a página da apostila, como eu disse, né? E aí você digita lá no campo de pesquisa isso aqui, ó. Caderno FGV, 550 questões gabaritadas. Já tem a apostila, tá pronta a entrega. Fique à vontade, se você achar interessante. Ó, gente, R$21,00 o preço da apostila. R$144 páginas, R$21,00. O que você compra com R$21,00? Compre o quê? Um X-salada aí no dogão do Betinho, na esquina do bairro aí? Poxa, deixa de comer o dogão essa semana aí. Compra a apostila, investe no seu futuro profissional. Pode te ajudar, não é verdade? É, fique à vontade, se você achar interessante, tá bom? É isso daí. Deixei um link oficial das apostilas na descrição do vídeo. Leia o edital por completo. Lá você tem todas as informações do concurso. No mais, desejo a você bons estudos, boa prova. Desejo ainda saúde, sucesso, paz de espírito, prosperidade. E nos vemos no próximo vídeo.